Bom gente, eu estou aqui na cidade de Maurilândia do Tocantins e hoje eu vou mostrar para vocês que acompanham aí os nossos vídeos, a condição que se encontra no centro da cidade. Esse trecho aqui que eu estou passando é a chamada Avenida Sertaneja. É a mesma que sai e entra na cidade pela rodovia TO 409, que passa pela rodovilândia e se encontra com a TO 134, próximo ao famoso trevo do Veredão. O que vocês estão vendo aqui é a mais completa falta de compromisso com o dinheiro público. Porque para se eleger essa mesma prefeita que está no poder, mandou fazer a pavimentação da outra entrada da cidade, aquela que entra pela rodovia TO 126, mas esse trecho aqui ficou as mínguas, como vocês estão acompanhando aqui. Eu entrei na coragem, porque eu confesso que quando eu vi eu me espantei. Algumas pessoas já tinham me mandado algumas fotos daqui, mas eu imaginei que fosse tão feia assim não. E quando eu cheguei aqui, eu pensei logo, esse carro não vai passar bem aqui nesse lamaçal não. E para mostrar que alguns políticos dessa cidade não tem compromisso com o povo, a Câmara de Vereadores, ao invés de lutar por melhorias na cidade, estão buscando melhorias para eles próprios, construindo um novo prédio para a Câmara Municipal. Está difícil aqui em Maurilândia, viu?